Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de futebol 2025, vou receber o jogador grátis Joshua ZigZee do Manchester United, indo aqui agora para a carta abertura, foi para a carta abertura, está chegando para o time o jogador do Manchester United Joshua ZigZee, terminando aqui agora a contratação do jogador do Manchester United Joshua ZigZee E o que está seu jogador aí, deixa o comentário, esse foi o vídeo, obrigado a todos que viu o vídeo aqui, obrigado a todos que estão inscritos no canal, gostou do conteúdo, não é inscrito, inscreva no canal, deixa o like, é nóis até o próximo vídeo, fui!